Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar Na cruz pagou por meus pecados Mas o sépulcro vazio está porque Ele vive Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu bem sei Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Um dia eu vou cruzar os rios E verei então um céu de luz E verei que lá, em plena glória Vitorioso vive reina o meu Jesus Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu bem sei Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu bem sei Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E está nas mãos do meu Jesus Que vivo está